A dança contemporânea é a libertação de todo e qualquer manifesto que o meu corpo pode vir a ter ou querer ter. Ser um bailarino de dança contemporânea é se permitir a cada movimentação que o meu corpo me dá e me entregar a cada estímulo e a cada sensação através da música ou até mesmo pela ausência dela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto